A quarta turma do STJ decide que mantenedora do hospital Albert Einstein não tem exclusividade para usar o nome do cientista em serviços educacionais. Por falta de autorização específica dos herdeiros, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a córdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que anulou o registro que permitia à sociedade beneficente israelita brasileira Albert Einstein, mantenedora do hospital Albert Einstein, usar o nome do cientista como marca na classe de serviços de ensino e educação. No caso analisado pelo STJ, uma escola que usa o nome fantasia Colégio Albert Einstein ajuizou a ação de anulação do registro da marca concedido à mantenedora do hospital na classe de educação pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. Alegando direito exclusivo sobre o nome, a sociedade Albert Einstein havia notificado por três vezes a escola para que parasse de usar a marca. O pedido de anulação da escola foi julgado procedente em primeiro e segundo grau. A sociedade Albert Einstein interpôs recurso especial ao STJ, alegando que a autorização foi dada por um filho do cientista, o que seria suficiente para garantir o registro da marca. Para o relator, ministro Marco Buzzi, apesar de o TRF reconhecer que o filho de Einstein compareceu à fundação do hospital em 1959 e que a família fez uma doação para a instituição, não se pode admitir que esses fatos representem uma autorização tacital registro nas mais variadas e diversas classes e itens e sem qualquer limitação temporal. Ao negar provimento ao recurso especial da entidade, o colegiado reafirmou o entendimento de que a autorização para registro de nome civil, pseudônimo ou apelido deve ser específica, limitada e direcionada a classes e itens individualizados.